Oito niggas, oito baros, oito chiques, tu bifas e eu não sei Esses niggas pedem feed e eu sou barro, confiança que hoje tem Diz que irmão, fala irmão, mas eu já não sei aqui quem é quem Só confio, oito, 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 oito Escola nova, manda mal, dizem que passam os oito babu, será não Nós tragamos esses oito, tranca meu portão Sou eu pra quem convidado, bato o saco e não Oito niggas, oito baros, oito chiques, tu bifas e eu não sei São oito niggas a trancar a merda, vários projetos, no school não aguenta Matamos com bangas, heras bifas ou não, resposta o que cantam, tudo bosta, foco no trabalho Mato bem nos versos, puta, é muito fresco, não encosta, se não te fez agasalho Beats eu ralho, tô a bater, eu tô em chamas, isso eu sei que tu vês Tanto flow, tanta métrica no beat, vários palcos pisados apenas no mês E nessa festa não és convidado, tá uma papinha, vos vê lá embaixo Mandam linhas buscando aplausos, mas no fundo o whiz não dá um salho Eu dropo, mato, deixo o whiz no asfalto, 2018 já foi bem trangado Pra superar tem que fazer melhor, nova escolha é minha, pode ser o diretor Nigga, eu sou com os poverdades, mata facas sem tentor Por aí tem muitas cliques, mas sou o mega melhor Mas sou o mega melhor YF o time, pode mandar boca a boca, mas mô mano, isso é tudo nosso Tropa tá win, todos os dias bang é hit, mas mô mano, são corajosos E eu não vejo mais ninguém, não tem ninguém pra fazer frente com a minha tropa Melhor time dessa porra, é melhor começarmos a oferecer as nossas jersey 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 Seis de divas, mano, eu tô de fendi, não tem nigga, não tem quem me tente Ainda me nervas, mano, sai da frente, nunca é os problemas, é melhor passar Já tô farto, já não vou avisar que tenho mais money Vou correr com a tua honey, vivo a vida dum bala I'm just keeping one honey I'm just keeping one honey Tantos niggas querem fit, mas falam shit, eu não ligo a nesse cúbio Frente a frente falam bem, mas quando eu viro, eles mudam de assunto Pra superar tem que fazer melhor, eles falam tanto, mas só fazem o pior Vejo tanto fake, eles tão ao redor, mas só te ajudo porque no fundo tem amor Mas só te ajudo porque no fundo tem amor Oito niggas, oito baros, oito chicks, tu bifas e eu não sei Essas niggas pedem fit, eu sou barro, confiança que eu lhes dei Diz queira mão, fala mão, mas eu já não sei aqui quem é quem Só confio, oito baros, oito, 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 oito Tamos com uma nova escola, nova, manda mal Dizem que passamos oito babo, será não? Nós tratamos esses oito trancas por botão Só entra quem convidado pra prosaque não Oito niggas, oito baros, oito chicks, tu bifas e eu não sei Yo family! E aí